Uma menina apaixonada pela natureza e pelos animais morreu de forma trágica após se perder na floresta. É assim que a história da lenda popularmente conhecida como Comadre Fuluzinha é contada nas diversas regiões do Nordeste do Brasil. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever no canal para você não perder nenhuma história. Como parte do folclore brasileiro, a Comadre Fuluzinha ou Florzinha é muitas vezes confundida com a caipora. A lenda conta sobre um espírito de cabelos pretos, longos e lisos que busca o caminho de volta para casa e protege os animais e a floresta. Dando noz de cabelo naqueles que entram no seu caminho e fazendo os caçadores se perderem na mata fechada. A Comadre pode assustar os visitantes da floresta que passam sem deixar nenhum presente para agradá-la. Como punição, ela corta violentamente os viajantes com o seu cabelo e lhes enrola a língua. Ela não é percebida porque quanto mais próxima da vítima ela estiver, mais distante fica o seu asso vivo. Ela também faz nós e tranças na crina e no rabo dos animais, que são impossíveis para um ser humano desatar. Há também registros de casos mais peculiares, como rabos de cavalos aparecerem atados aos estábulos ao amanhecer. Em algumas regiões, ela é conhecida como a entidade protetora das florestas, daí a sua semelhança com a caipora. Em algumas regiões do país, acredita-se que essas duas criaturas sejam a mesma por ambas serem a variação da mesma lenda. Mas segundo alguns anciões da floresta, se alguém confundir ela com a caipora, o castigo é levar uma surra de urtiga com o cabelo da comadre que é feito de chicote. E a urtiga é uma planta que coça bastante. Até hoje há relatos de pessoas que presenciaram a sua aparição em zonas de matas densas. A comadre florzinha tem um trato um tanto quanto dividido. Ela age pelo bem e pelo mal. Pelo bem, evitando o avanço da destruição da natureza. Pelo mal, se você não entregar um presente para ela, como aveia, confeitos, fumo ou mel, ela irá fazer uma travessura com você ou seu animal. Quando agradada, ela faz com que a caça apareça. E permite que quem lhe oferece um agrado consiga sair da mata. Mas a comadre florzinha existe. Para duas mulheres de Agrestina, no interior do Pernambuco, o contato com a lenda para elas foi um tanto quanto traumatizante. E elas serão marcadas por um contato com um sobrenatural. Segundo a comerciante Roseli Alaide, ela estava se preparando para entrar no banho quando foi surpreendida pela comadre florzinha. Que trançou seu cabelo com um nó difícil de ser desfeito. Segundo ela, tudo aconteceu muito rápido. E seu cabelo teve que ser cortado curto para tirar o nó. Roseli ainda comenta que tentou acalmar a assombração da mesma forma que a lenda recomenda. Com ofertas de fumo. Entretanto, segundo a cabeleireira Jane e de Helena, o trabalho de tirar um nó no cabelo da moça seria impossível para qualquer cabeleireira no mundo. A manicure Fabiana Maria também foi atacada pela criatura na mesma cidade. Segundo Fabiana, ela dormia em sua casa quando o fato aconteceu. A trança, assim como no outro caso, era extremamente complicada. E parecia que tinha super bonder. Com uma personalidade difícil de lidar. Por vezes vista como vilã, que age em benefício próprio. Por outro lado, a heroína da floresta. Outros contam que a comadre florzinha era uma criança. Que se perdeu no caminho de volta para casa. E seu espírito passou a vagar na floresta, buscando o caminho de volta. Os relatos de alguns agricultores e caçadores por todo o Brasil são de arrepiar. E todos os que presenciaram um acontecimento supostamente sobrenatural, teriam medo de falar no assunto. Deixando no ar uma dúvida. Mas alimentando a história. Como a drifoluzinha existe, a lenda vive no coração daqueles que acreditam. E faz os mais próximos acreditarem. Um traço único e peculiar da cultura nordestina e sobretudo brasileira. Revivendo histórias, lendas e ditos populares da nossa rica cultura. E você? Gostou da maquiagem? E da história? Deixe pra gente nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!